Olá pessoal, tudo bem? É sorriso, a gente não precisa. Eu vou iniciar aqui, né? Uma farofa, né? De soja com casca de banana. Tudo muito rápido, daquele jeito, gente, viu? De jeito diferente, que agora é a farofa. Agora, acredite como é essa farofa. Então, vamos lá, fazer o recheio dela daquele jeito. Hum, aquele tempero todo verdadeiro. Hum, bora lá. Aqui você já sabe o que é, né? A gordura da galinha que eu faço. Então, a quantidade, gente, vem, a quantidade, né? Que eu boto de tempero, né? Vem de gosto de cada um, entendeu? Então, a minha medida é assim, vem o meu gosto, eu faço pra mim. Entendeu? Então, vocês veem aí, você vai fazer pra você, pra casa, família, e você vê o gosto de vocês, a quantidade, entendeu? Eu boto aqui, eu uso a minha quantidade, certo? Então, eu botei ali, né? Minha gordura, que é a pele da galinha, né? Tá ali em forma de banho. Vou botar a cebola agora aqui e o alho, né? Pra fazer aquele queixinho rápido, de jeito que eu descarro com ele. Muito, muito rápido. Então, deixa aqui mais nada, é tudo rápido. Então, ele botou só um pouco, mas fica assim de segundo, viu? Não, não mexeu, chegou aqui, ó, jogou a soja, né? Desse jeito, mexeu tudo muito rápido também, ó, gente. A soja ali, ó, farofinha aqui, farofinha de soja, não encaixa ele bozinho. Bom, eu chego aqui, ó, né? Vem, ó, todo tempero, mais cebola que me está, x, se você já sabe. Tá, querido, ó, olha, tá vendo? Não fica, é tudo rápido, viu? Bota fogo baixo pra não queimar, vacilar, tá vendo? Refoga, é um refogadinho, né? Refoga, turminha, um refogadinho, que é a farofa, né? A farofa de soja com casca de banana. Chega aqui, ó, joga o tempero, tá vendo? Aqueles temperos valendo tudo aqui, tá vendo? Né? O sal da malaia, né? O açafão da terra, né? A casca de agobra que eu faço, né? Pois tempero valendo, natural. A caça do ovo, a farofa do ovo, a caça do ovo, tudo aí, tá vendo? Olha, olha, fica bonita, olha, linda, ó. Pode deixar queimar tudo rápido, tá vendo, gente? Vai rápido. Chega aqui, pô, tá lindo, fogo baixo, ó, a banana. Viu as pontas da banana, a caixa amarelinha, que tá bonita, ó. Eita, vai pra farofa agora, essa, vai pra farofa essa caixa, tá linda. Agora a banana pra fazer também do menino. Viu, ó, a caixa amarelinha, que linda, ó. Corta miudinho, não ia ter tanto picadinho, não, entendeu? Ó, ó, tá vendo? Cortou miudinho, vou falar a caixa, tá vendo? Ó, 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 aí, ó, a caixa, tá vendo? Pra faria a farofa, tá vendo? Ó, que linda, ó. Ai, minha geni, que aqui não pode voltar. Ai, ó, um pedacinho de nada, ó lá. Dá uma pitadinha assim de limão, ó, pra dar soja, né, pra dar aquele gostinho. Ó, que maravilha. Essa é a minha farofa de soja, aqui, caixa de banana, ó. Aveia, viu, gente? Farinha não, aveia, ó. Aí você bota a quantidade sua, né? Quantidade sua. Bota muito pra dedicar mais do gostinho também, né? Tá sojazinha, mas fica muito afarinhada, porque a farinha minha é aveia, viu? Ó, gente, aveia, ó. É aveia, ó, aveia, ó, né? Farinha não, aveia. Eu coloco na parte de cima atrás e coloca a minha matinha aí, que eu ganhei, tá vendo? Aí a farofa, ó, no tinta, ó. Pronto, bota só um pecido, de gosto, né? Vou ter uma coléia um pouquinho, tá vendo? Pra ficar muito afarinhada, tá vendo? É, aveia fica muito afarinhada, tá vendo? Tá com assim, tá vendo? Foi sozinha, tá vendo? Pronto. Pode até dar pra eu botar um pouquinho a mais, que é a farofinha, né? A farofinha agora, sabendo que é aveia, viu, gente? A aveia, viu? Desse jeito aí, aveia. Pronto, tá bom. Liga o fogo. Pronto. Pode queimar, é coisa rápida, ó. Ó, essa é a farofa, né? De soja, com casca de banana e aveia, gente. A farinha não, é aveia, não dá de farinha. Então, você já sabe, não se esqueça de dar aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E compartilhe bastante bem com vocês. Não vão se arrepender, gente. Agora, vamos lá, papá, e falar do benefício que não pode faltar. Estamos chegando ao final. Vai lá, pessoal. Cheguei, viu? Daquele jeito. Aquela fome. Vamos falar aqui rápido, aqui, sobre o benefício. Aqui, cheguei aqui, ó. Uma farofa, né? De soja, com casca de banana e aveia, gente. Aveia. Farinha, não, não, não. Aveia. Viu? Farinha, não. É aveia, gente. Pronto. Certo? Vou falar aqui sobre o benefício da soja. O pastigo não fala sobre o benefício da soja. O povo já tá querendo saber. Tem gente nova no pedaço. Isso é muito bom, né? Querer saber sobre os alimentos naturais. Olha que maravilha. Então, vamos falar aqui sobre o benefício da soja, gente, né? Quais são os benefícios da soja, certo? Vamos ver o que é que a soja vem trazendo pra nossa saúde, não é verdade? Ai, meu Deus, desculpa, viu? É humano. Tem que acertar o nosso erro. Não posso esquecer de colocar o meu óculos naquela aulinha de doutora, com mistura de doutora Oliveira. Que a doutora sou eu mesma. Agora, doutora Oliveira é a obra de Deus. Ai, obrigada, senhor. Obrigada, doutora Oliveira. É, então vamos lá, né? O benefício da soja, né? Bom. Que traz pra nossa saúde, é verdade? A soja, né? É bom para a saúde, né? É bom para o músculo, ó. Não bom para o músculo, só. A soja é muito pobre. Ó, o músculo ficar forte, certo? Reduz os sintomas da menopausa. Eu andou na menopausa. Chegou, foi embora, vê, ó. Nem senti nada, ó. Um alimento desse, umas fibras dessas, umas verduras dessas, né? Todo dia comendo isso. Esse dia você vê aí toda hora um refogadinho, um refogadinho, né? Não me afogo. Não, só faço me alimitar. Então, nem a hora que a menopausa chegou. Menopausa, né, gente? Desculpa aí. Menopausa. Então, né? Também é bom, né? A soja também é bom pra menopausa. Quem tá na menopausa que vai chegar. Então, se prepara aí, viu? Passa com medo da soja aí pra você não sentir nada quando ela chegar. Certo, gente? Só sentir só, né? Saúde. Desse jeito aí. E é bom para o câncer. Olha aí, a soja também é bom pro câncer. Tem mais coisa aí? É bom, né? É bom para o peso, pra quem tá muito gordo, tá querendo perder peso, evitando cada negócio de coisa. Academia não vai pra academia não, meu. Passa a soja, passa esses folgadinhos aí de verdura, essa farocinha que eu fiz agora aí com aveia, na soja com caixa de banana. Você vai perder seu peso do mesmo. Ainda melhor que eu tô se cavaleando em academia. Certo? E também é bom para o colesterol, que tem o colesterol, né? O colesterol alto aí, né? Tá passando o limite, também com ele, sem ele, alto, baixo, também é bom. A soja também é bom. Ajuda muito também, né? O colesterol, né? Quem aqui não tem colesterol? Baixo ou alto, baixo tem. Né? Desse jeito. Colesterol no sangue, viu gente? Colesterol no sangue, quando ele tá no sangue. Porque tem hora que a gente tá com, a gente não, tem hora que as pessoas tem o colesterol e ele tá no sangue. É quando tá no sangue, aí é bom, tem que fazer, vai pro médico, faz um exame pra ver como é que tá o seu colesterol. Se tiver no sangue, é bom que a soja abaixe o colesterol, viu gente? E, né? Diminui a pressão arterial. Olha pra aí. Tá com a pressão arterial, também diminui o colesterol, certo? E ajuda nos, 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 desculpa aqui, viu? Deixa eu ver que palavra é essa. Me deu, me volei um pouquinho aqui. Ajuda nos processos de adjetivo, né? Pra aí, vocês aqui. Deixa eu desculpa aqui, porque eu tô tão... Chega agitada e as palavras estão saindo um pouco atrapalhadas. Mas eu vou acertar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, também. Ajuda nos processos, viu? Adjetivo, certo? Pronto, palavra correta, certa. Eu vou repetir de novo, gente. É errar, é humano, né? A gente tem que corrigir o nosso erro, né? As pessoas também sabem que tá, é certa as palavras. Então, vamos lá, né? Vou repetir de novo, pela terceira B. A primeira é errada, a segunda deu certo e a terceira vai dar certo. Certo? Então, ajuda nos processos digestivos. Pronto. Dúvida aí? Pronto. Vai até a página do doutor Laíbe Ribeiro. Ele vai, né? Você vai lá, vê os vídeos dele. Ele vai dizer quais são os benefícios, né? Da soja, né? Que traz pra nossa saúde, certo? Bom, tem umas palavrinhas aqui, meio complicadinhas. Já tentei consertar. O resto agora é do doutor Laíbe. Desse jeito. Até o próximo vídeo, né? Então, vamos lá, papai, essa farofinha. Essa farofa aí é o meu alimento, viu, gente? Vou tirar esse óculos. Leitura de doutor. Acabou. Falou assim de doutor Laíbe. Vamos aqui, rapidinho. Aí, 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 aí. Aquela fuma, aquela fuma, aquela fuma, aquela fuma, aquela fuma, aquela fuma, aquela fuma. Foi de louro, não falei ela aqui, viu, gente? Passou direto na hora do recheio, hein? Não, aquela carreira. Essa farofinha é o almoço já, gente. Já é, todas as minhas verduras já estão aqui. Ai, vou dar um pouco rápido mais de hoje, hein? Ai, tem uma filhosozinha, vou dar um filhoso de coco que eu faço. Eu fiz e faço, né? Fabriquei ele, a pimentinha mesmo, fabrico minha pimenta. E aqui eu vou tirar, ó, a casca da banana, o chá, ó. E aqui já vem, ó. Vou fazer uma demonstração pra vocês verem como é que ficou como meio. Vai quebrou pimenta, gente. Ainda tem o meu ovo e a carinha de tral. Aqui na minha rocice, né? Ai, que maravilhoso. Hum, 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 hum. Vou colocar o seu favor pra vocês, boa. Hum, hum. Por favor. Hum, hum. Hum, hum, hum. Ai, meu Deus. Vou ser rápido, viu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, falta a energia agora. A energia do seu lado. Hum, não. Cházinho, caça de banana aí, joga a caixa fora. Não, faça esse cházinho. Não faça esse alimento aí, que vocês vão ver. Hum, hum. Ah, que riu, uma maravilha. Eu tenho uma campanela cheia aqui, eu tô um dia todo ali. É muito bom, gente. Então, obrigado, senhor. Vira primeiramente. Obrigada. Primeiramente. De coração. Desse entendimento. Me alimentar. Obrigada, senhor. Obrigada a vocês todas. Eu, sua sorriso, gente, muito precisa. Né? Tô aqui no meu quintalzinho, com a gente chamadinha Rocinha. Tô aqui na minha gaiolinha. Como tá chovendo lá, vem pra minha gaiolinha. Então, gente, se alimenta assim, desse jeito, né? Já aguardo vocês até o próximo. Essa é a sorriso, gente. Que me emprestira. Virando aqui, ó. Naquele 505, então. Beleza. Ó, vai. Faça isso. Faça como eu faço aqui, ó. Tudo lindo, maravilhoso. Eu vou pegar pra aqui, ó. Tá vendo? Perdura. Por exemplo, quantas fibras, quantas vitaminas tem aí, né? Nessa chuta que eu como todos os dias. Já pensou? Ó, a pele fica linda, bonita. Tem nada, tem máscara, não tem nada, ó. Ó, ó. Tudo óbvio. Tá vendo? Tudo beleza. Tudo mara, maravilha. Tá vendo? Ó, pra ir, ó. Te maquiar. Eu só posso botar um paturinho aqui. Esse foco. Eu adoro meu paturinho. Assim, bem de leve, quase nada, né? Pronto. Não vai nada. Aham. O lanceiro, ó. Minha mesmo. Faça um pego lápizinho, acendo assim. Pronto. Nada de maquiagem. Nada disso. Nada, nada de maquiagem. Até o lápizinho mesmo. Chega o lápizinho, bota aqui. Eu faço. Se tiver um pouquinho de vocês, é porque sabe o mesmo, né? Eu sou louro alergista. Quem é louro não tem isso pra ser. Desse jeito, gente. Obrigada a todos aí, viu? Até o próximo vídeo. Na paz do senhor. Desse jeito. Trabalhei hoje, viu? Trabalhei. Joguei duro hoje. E sigo vídeo hoje. Eu prefiro fazer assim. Porque todo dia você vai fazer um vídeo, aí você fica mais cansativo. Você fica sem tempo pra descansar. Eu comecei, tiro um dia todo. Tiro um dia pra poder fazer. Fiz cinco hoje, ó. Beleza. Só verdura. Ah, e essas verduras vão fazer um bocado de coisa aí. Desses que sobrou esse coisa aí. Com, janto, entendeu? Boto na sopa, né? Faço uma frigideira, faço um belé. Faço um bocado. Vou ensinar tudo isso a vocês, viu? Uma coisa de cada vez. Passo a passo. Ah, tá lá. Que Deus lhe abençoe a todos. Na paz dos dois. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, meu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.